Deus pela obra divina, a idealizadora do projeto, Margarida Weber, comprou um terreno na região do Banheiro Grande e resolveu prestigiar aquela área criando o Caminho das Graças. A doença e o conforto da tecnologia suíça para acompanhar você nesse passeio. Caminho das Graças Criando o 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 Caminho das Graças Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.